Cobranças de pênalti do FIFA 94 ao FC 25. Sempre quando lança um FC novo, a gente vai pra dentro com esse tipo de vídeo pra ver a evolução do jogo com o passar do tempo. Cês tão vendo aí? FIFA 94. Eu, particularmente, acho esse gráfico bem bonitinho, tá? A bola ficou na trave, né? Mas tudo bem, segue o jogo, segue o baile, né? Pra aquela época, pô, tava legal demais, na moral mesmo. Ó, fala da defesa do goleiro, o movimento foi bom. A gente vai pro FIFA 95 agora. Parecido, né? Toma, pancadaça, né? O meu goleiro só pulou, ficou perdido, não achou nada. Replayzinho em outro ângulo. Jogadores comemorando os outros aqui, paradão. E aí agora a defesa do goleiro. Também tem dois ângulos ali de câmara, né? A batida e do outro lado que era o replay. E agora, no 96, cara, aqui já mudou o gráfico, né? A gente partiu pra um 3Dzão. A galera maluca, Cantona. O Cantona fez o gol todo mundo atrás dele. Olha só o detalhe, né, mano? Aparece o nomezinho dele, o número. E aqui tem o jogador dele. Tipo, não dá pra diferenciar muito ele dos outros, né? Porque o gráfico, né? Cês tão vendo aqui comigo. Não era aquela qualidade, mas legal, né? Que tinha esse detalhe. Tipo assim, Cantona é como se fosse a cartinha do Cantona hoje em dia, né? Se o jogador faz um gol, cê tá jogando o ultimate, aparece a cartinha dele. E aí eles botaram ali o jogador, ó. Comemoração, cara. Comemoração, tá? E bateu bem no ângulo, sem chance nenhuma. Defesa, defesaça. Pulou bonito. Esse detalhe aqui é muito bom, ó. No replay, eles tiram o som na torcida e só fica o som do que aconteceu ali. O goleiro pegando a bola, o chute, se liga. Ó. Aí, beleza. O goleiro pegou. Agora. Da horinha, vai. Chegamos no 97. Nossa senhora. A gente tem uma evolução gráfica. Mas o gráfico é muito feio. Era melhor o gráfico 2D lá do 95 e 94. Horroroso. Tipo assim, muito feio, tá ligado? Uma muito feio. Só que aquela coisa, né? Ó, o 98 ainda tá com gráfico feioso, mas já tem uma certa evolução aqui na rede, né? Os jogadores são bizonhos de feios ainda, mas... Aquela coisa, pra gente chegar aonde a gente chegou, a gente teve que passar por tudo isso aqui, né? Mas o gráfico 2D era mais bonitinho, vai. Chutou lá sem chance pro goleiro. Comemoraçãozinha ali marota, ó. Batida no ângulo, pô. Agora, ó, mudou de lado ainda. Toma esse goleiro pulando lá, pegando a bola, impossível praticamente. Andou bem o goleirão. 99. 99. Fala desse ângulo da câmera. Seguindo o jogador. A sombra, mano. A sombra é... É tudo, né? Acho que tô em cima do goleiro, né? O meu goleiro fez o trabalho dele, deu uma espalmada assim, ó. 2 mil, hein? Nossa senhora. O gráfico ainda é parecido com o 98. A gente vai vendo que tem algumas melhorias, né? Mas lembrando muito ainda o 98, quando surgiu ali o 3D. Agora essa trave que é sacanagem de estranha, né, mano? E parece que ela é pequena. Não é que ela é pequena, parece que ela é achatada. Vocês concordam comigo? Tipo, parece que se o goleiro ficar em pé normal, ele vai pegar quase a cabeça dele na trave. Sendo que o goleiro não deve ser tão alto assim, né? Tipo assim, do tamanho de uma trave. Ela é estranha, parece que ela é mais comprida que o normal e... E é achatada. Vocês estão vendo isso também? Mas era o nosso FIFA 2000, né, cara? Chute com curva, tá? Chutezinho com curva. Chegamos no backcamp no FIFA 2001. Aí tivemos uma evolução gráfica maneiraça. No quesito jogadores, chuteira, bola. Muita coisa aqui mudou e mudou pra melhor. E olha o movimento do jogador, ó. Bracinho ali se mexendo direitinho. 2001. Ainda é 2001, né? Até o gramado tava mais bonito, né? A trave ainda estranha. A trave ainda estranha é verdade. 2002. Ano que o Brasil conquistou o Penta. Faz tempo, hein? Deu o Piero. Marcando o goleiro ali desesperado. Afasta os jogadores já bem aceitáveis, vai? O que? Assim. 2002. Mano, olha. O gráfico do jogador melhorou bastante e tal. Perna meio estranha, mas ó. Tinha músculos, tá? E aí trazendo os músculos do FIFA 23 com o PlayStation 5, tá? Mas já tinha aqui, ó. Os músculos bem definidos aqui. Mas, cara, a trave ainda tava estranha pra época. Eles botaram um ângulo também de câmera de pênalti diferente, né? Tá mais próximo. Mas, uma coisa que eu falei pra vocês é que o rosto dos jogadores tava legal. A face tava legal, né? Pra época, mano. E aí o goleiro foi buscar. Defesaça. O movimento, no geral, dos goleiros sempre foram bons, hein? Raul foi em 2003. Aí, de novo, tem uma melhoria gráfica. A rede parece, sei lá, de ferro, de alumínio, né? Que isso, brasileirão aqui? Toma esse brasileirão aqui do nada. Gil, camisa 10, o Corinthians. Cara, eu lembro dele. O que me deixa assustado é que eu tô muito velho. E no outro lado era o Rogério Ceni, tá? Caraca, moleque, que da hora. Que da hora. E aqui parece que eles deram uma arrumada na trave. Ainda um pouco estranho, mas ó, não tá tão grosso mais a trave. Mas assim, parece que tá melhor, mas nem tanto também. E é o Beckham no Real Madrid, hein? Galácticos. Galácticos absurdos. Galácticos, eu falei, né? Ó, tá vendo? A facezinha pra 2004. A gente tá aí em 2024. A face já tava legal. Tava legal, pô. Ó, cabelinho, tudo, mano. E a batida do Beckham, tá? A rede também ainda é meio estranha. Vanister aí vai bater e o goleiro vai pegar. Pegou bem. Fenômeno, né? Época de Real Madrid. Tempo bom. Toma. A rede não se mexeu em nada. Ronaldo comemorando. Nunca vi ele comemorando assim. Nossa, a rede ficou bem paradinha. Ai, Mara. Esse cara jogava muita bola. Tentou uma colocadinha. Caraca, aquele uniforme icônico da seleção brasileira. Icônico, né? Nem é tão icônico, mas enfim. Ó o Zidane metendo a cavadinha. Final de Copa, é isso, pô? Já estamos em 2006. E aí, iluminação melhor. Tudo melhor, né? Toma. Uma paulada. O goleiro foi buscar. Ah, 2007 aqui, mano. Nossa Senhora. Esse aqui é maravilhoso. O Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Aquela chuteira tempo dele. Bola total 90. Nossa, que recordação maravilhosa. E o Ronaldinho contra... Aqui tá marcando o Emerson, mas... Eu acho que era o Cacilhas no gol, né? Deve ser um jogador de linha que tá marcando aqui. Mas enfim. Vamos ver. Ó a batida do Ronaldinho, tá? Mudou muito. E aqui a gente tem uma melhoria bem legal na trave, em tudo, né? Comemoração do Ronaldinho Gaúcho. Toma. E o Fenômeno de novo. Contra o Buffon. Pegou o Buffon. E foi 2008. Toma. Acabadinha do... Ó a Guilharela foi que bateu? É o Pirlo, Pirlo. O que mudou o nome na hora que eu olhei ali? Cara, aqui o... O corpo dos jogadores deu uma melhorada. E o uniforme, né? Só que a resolução tá meio estranha. Tipo assim, graficamente tá melhor. Mas a resolução, né? Tá cheia de quadriculado. Sei lá, tá estranho. 2009 com o Henri. Toma. Aí talvez seja até a qualidade do vídeo aqui. Ou como foi gravado. Tô assistindo em qualidade máxima. Mas enfim. Messinho, cabelo comprido. Henri no Barcelona. Como passa tudo muito rápido. E o Venesteroi tava no Real Madrid. Pô, mas esse aí tá com gráfico bem legal. É o que eu falei pra vocês. A resolução não tá legal. Mas o gráfico já tava... Da horinha, hein? 2009. A gente chega em 2010. O Messi. Toma. Deu pro goleiro não. Ibrahimovic, mano. Meu Deus do céu. O Ibrahimovic... Foi bem, mano. Foi tão bem assim no Barcelona, né? Deu pro... Do outro lado é o Júlio César, tá? Goleiro brasileiro. Goleiro brasileiro que jogou pela Inter. Enfim, Flamengo. Cês tão ligado. Agora o CR7 no Real Madrid. E aqui a gente tá no FIU 2011. Ó. Tá bonito aqui tudo, né? Tá bem legal aqui já. Graficamente falando. Um soltou uma bomba. Mano. Eu curti o movimento do goleiro. Que foi em cima dele. Ele ficou, mas foi muito forte. Ele fez o movimento ali. Legal. E aí o Iguain, maluco. Acho que o Iguain ainda... Era novo aí. Acho não, né? Com certeza. Faz muito tempo. Paradinha. Pegou com a perna, pô. Cara, da hora, velho. Nossa, aqui a gente tem uma evolução. Eu não sei se foi na qualidade do cara que capturou. Mas a resolução tá muito boa, tá ligado? Olha isso. Ficou tudo limpo. Sem quadriculado. Tá bonitinho. E graficamente tá da hora demais também. Um cantinho. O Drogba também era muito brabo, hein? Quem acompanhou tá ligado. E ali é a comemoração que você podia fazer já, né? Chuteirinha da Nike. Do outro lado, o Robin, que também jogou uma barbaridade. E o Peter Cech, que também foi outro baita jogador, né? Só cara brabo. Ih, Neymarzinho com o Moicano. Foi o 2013. Paradinha. Toma. Cara, que da hora. Hoje em dia a gente não tem nem a seleção brasileira no UFC 25. Só se você botar com mod aí no PC ainda. Defesaça. Foi catar, deixou o braço aberto. Balotelli, mano. Cara, esses vídeos são da hora pra gente ver a evolução do game. A gente vai vendo que o gráfico melhora muito. Movimento dos jogadores. Iluminação. Tudo, né? Tem uma melhora, assim, absurda em tudo. Mas é da hora também ver esses jogadores aí. Que marcaram. Tipo assim, pelo menos pra mim, né? Que crescer assistindo futebol. Tem vários desses caras que já fizeram a sua história. Já se aposentaram. Hoje já são bem mais velhos. E é da hora rever eles, assim. Tipo, dá uma sensação de nostalgia da hora. Tipo, assim, Suárez no Barcelona, né? Criou o MSN. E o FIFA 2015 eu gostei pra caramba na geração do Play 4. Mano, ó. Cara, o FIFA 2015, ele é muito bonito. Nessa geração do Play 4, Xbox One. Se liga só. Eu sempre falo do gramado foi 2015. Ele é maravilhoso. E agora se liga o Giroud correndo. Aqui tá tudo certinho, tá vendo? A torcida tá bonita. A trave tá bonita. E agora o campo tava molhado. Olha o Giroud correndo. E a aguinha já saindo direitinha, velho. Gramado também. Foi 2015. É muito bom. Pelo menos pra mim, né? 2016 também. Bonitão, tá? Rooney. Que cavadinha, hein? Que cavadinha do Rooney, hein? É o outro que já se aposentou, né? Rooney e Manchester United. Fizeram história. Griezmann. Defesaça. O gráfico do Fê 2016, quando tava iluminado com sol, ficou mais bonito que esse gráfico na noite, né? E agora foi 2017, foi um FIFA que eu gostei demais também. E ele tem um marco muito sentimental pra mim, porque foi quando eu comecei a fazer bastante vídeo aqui pro canal. E o Pogba. Ele tinha uma cobrança de pênalti diferente, essa comemoração. E assim, do 17 pra frente, né? Claro, a gente vai ter evoluções gráficas. Mas já era muito bom, né? Então são poucas coisas. Aí chega ali na geração do Play 5, tem uma melhoria gráfica legal. Mas já era legal, graficamente falando. Foi 2018. Tempo que o Ney foi pro PSG, velho. Eu lembro que eu fiz um modo carreira Neymar. Só pra ajudar ele a ganhar Champions. A gente fez esse... Não foi tão comprido assim o modo carreira Neymar. Mas foi legal pra caramba. De bala. Ó, esse... Assim como o 16... O 18 também, a noite, a iluminação não tava tão legal. Ó, o 19, a noite desse jogo, a iluminação já tá bem maravilhosa. Mas é legal, tá vendo? Não dá uma sensação de jogo morto. Esse reset. E de balinha fazendo... E a batida dele, ó. No ângulo. Novamente um jogo que parece que é a noite e a iluminação tá legal, ó. Defesaça do Ederson. Era noite mesmo. Chegamos, foi a 20. Cara, bizarro que foi a 20. Eu lembro muito, porque eu joguei muito com vocês. E, tipo, faz tempo já, na real. Tá ligado? É a batida, ó. Do Hazard. Cara, doideira. A gente já achava que o Hazard ia destruir no Real Madrid. E simplesmente não aconteceu. Tá ligado? Agüero. Agüero. Até o Agüero mesmo já se aposentou. O Hazard já se aposentou. Tudo bem que o Hazard até foi um pouco mais precoce, né? Não conseguiu jogar o que ele queria e teve problema de lesões. E o Agüero teve um problema no coração também, que fez ele encerrar antes, talvez, do desejado. Bateu bem, Bruno Fernandes. Olha lá. Ai, o goleiro foi direitinho, cara. Mas foi muito no cantinho, né? Impossível. FIFA 21. O Ney ainda traz a Champions pelo PSG. A batida dele, ó. Ah, não. Já sabia o que ia perder, mas... FIFA 22. Estamos indo agora. Messi no PSG. Caraca, moleque. E aí o gráfico tá legal, né, mano? Um uniforme ali bem bonito. O que peca, pelo menos nesse... Ó, o cabelinho dele se mexendo pra caramba. Ah, foi no FIFA 22 que veio esses cabelos perfeitos e tal. Na minha cabeça era o FIFA 23. Nossa, mas bateu bem. E agora vamos ver o goleiro pegando aqui, ó. Chamando. Jorginho. Jorginho. Hoje em dia tem a batida meio que dele, né? Com um pulinho. Nossa. Pior que bateu forte. O goleiro foi bem demais. FIFA 23, rapaziada. Toma. Encadaça mesmo. Sem dó nem piedade pro goleiro. Aí, ó. Agora a defesa. E olha que o goleiro tinha dado um pulo pro outro lado, né? Vem ter uma cavadinha, né? Não foi bem uma cavadinha, mas foi uma tentativa de cavadinha. Chegamos no primeiro UFC. No UFC 24. E aí sim, ó. Toma. Batida do Haaland. Do FIFA 22 pra frente, o gráfico é tudo muito parecido com melhorias, né? Tipo assim, aqui a gente tem uma melhoria... Dá pra ver que tem melhorias, enfim. Só que assim, é parecido, né? E a gente vai pro UFC 25 também. Gráfico é ótimo. Eu acho um gráfico bom. Mas não é muito diferente porque a gente já tá acostumado. Lá o Taro acabou perdendo o pênalti. E vamos ver quem que vai bater o pênalti no UFC 25. Ah, pensei que esse é o Belly Goal, pô. E aí no UFC 25 a gente tem questão gráfica, né? A gente tem o Ray Tracing. Que não tinha nos outros. E realmente, quando você vai pro replay e vê a iluminação, tá tudo muito bonito, né? E o pênalti também, perfeito. O movimento dos jogadores. Agora só vai melhorando, né? Não tem como ficar ruim. Tem essa câmera nova agora também pra ver o replay. E a batida do Saka. Nossa! O pior é que o goleiro foi bem demais, tá? Foi um chute no ângulo, mano. De Martínez falando... Aqui não! E esse foi o vídeo aqui, rapaziada. Fazendo um react, então, de cobrança de pênalti do FIFA 94 ao UFC 25. Muita coisa mudou, vocês viram aí? O gráfico melhorou bastante. Alguns jogadores que a gente viu hoje aqui já pararam de jogar. Quer dizer, vários jogadores, né? Nostalgia assim absurda. É isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E até mais.